Fala pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Orientação e Tecnologia. O conteúdo de hoje eu vou mostrar para você como fazer a instalação do Bup Suite no Windows. Geralmente o Bup Suite é utilizado muito por testadores de seguros de informação e é utilizado muito no sistema operacional Linux para Pentest, como o Carlinux, como o Parrot OS. E hoje eu vou mostrar para você como instalar ele no Windows e vou mostrar para você como usar ele também. E isso a gente vai ativar o Prox do Windows para você conseguir fazer a captura de algumas informações usando o Prox do Bup. Bom, se você gosta de receber conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana eu publico conteúdo referente a esse tema. E se você ativar o sino, quando publicar você já vai receber notificação. o conteúdo que é relacionado à tecnologia no geral, desde programação, segurança da informação, banco de dados. Então envolve a tecnologia no global. Aqui eu vou digitar Download, né? Do Bup Suite. Switch Windows. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Para você fazer o download, tá bom? Existem duas opções para você usar o Bup Suite. Você pode usar ele profissional ou você pode usar ele como Community Edition, né? O profissional você vai ter que pagar aí, né? Já é uma versão paga, já o Community Edition já é uma versão gratuita, né? Você consegue baixar gratuitamente e fazer a execução dele, tá? Bom, você seguindo nessa página, que você vai clicar aqui no Community Edition, né? Eu vou abrir aqui uma nova janela. E aí você... Aí aqui tem aqui, ó. Ele é de 2022, né? O download que eu vou fazer aqui é o mais recente, né? E você pode escolher aqui o tipo de sistema profissional que você quer baixar aqui, né? Desde Linux, MacOS e Windows, tá? E aqui eu marco a opção qual o tipo de Bup que eu quero baixar. Então, no meu caso, é o Edition, né? Aqui não tem mais informações e aqui eu vou clicar em Download, né? Beleza, ele já começou a fazer o download aqui. Vai levar um tempinho, né? Vou clicar em cima dele e abrir quando ele estiver concluído, né? Ou posso esperar ele concluir e clico aqui em abrir. Ou você vai lá na parte onde ele salvou, clica no botão direito nele e executar. E abrir que ele vai ser executado, né? No meu caso aqui, ele tá começando, né? Fazer aí o setup da aplicação. Botão Next, né? No padrão. Vou deixar o caminho onde ele vai ficar salvo. Aqui ele escolheu esse caminho, mas eu poderia colocar aqui na área de trabalho, aqui, ó. Por exemplo. Acá tem minha área. Minha área de trabalho aqui, ó. Vou dar o Next. O nome dele é o Bup Suite Community Edition, né? Botão Next. E ele vai extrair o meu arquivo. E aí Beleza, finalizou. Posso dar um Finish, né? E aqui na minha área de trabalho, como eu apontei ele pra cá, eu vejo que tem uma pasta chamada Bup Suite Community, né? Que foi criada agora, após eu finalizar a instalação. Só clicar aqui. Pra abrir a pasta, meu Bup Suite tá aqui, ó. Tá. Então, se eu for no painel de controle também. Eu vou ver aqui o meu Bup Suite, ele foi instalado hoje, tá vendo? Beleza, então tá instalado o Bup Suite e agora eu vou abrir ele, né? Eu vou aqui no menu inicial, vou tentar encontrar por esse nome aqui, ó. Bup Suite Community Edition, né? No meu caso, ele tá aqui na primeira, né? Eu vou clicar nele pra poder executar. Aqui eu vou deixar do modo padrão, que é um projeto temporário, né? Vou dar um Next. Bup padrão e vou dar um Start Bup Suite Bup. Eu tenho que ir em aqui em Tag, em Proxy, né? Deixa eu ativar o Proxy. Proxy on, beleza. Deixa eu abrir um Browse aqui, ó. Pelo navegador que tem. Tem essa opção aqui que ele vai abrir automático quando eu clicar, né? Beleza, aqui. Agora eu vou digitar Bup. Ó, ele abriu. Beleza. Ele abriu o Bup, né? Supõe que eu quero... Que eu quero ver o Bup com certificado. Se ele tiver com a certificação válida, se eu digitar HTTPS aqui, ó. Ele vai retornar como válido. Só que aqui... Ele mostra que não é seguro, né? Se você quiser, deixa no comentário aí que... Nos próximos vídeos, eu mostro pra você como criar o certificado aí, né? Pro Bup, pra ele reconhecer o HTTPS, tá bom? Bom, então vamos lá. Então aqui, eu vou deixar ele como Office. Vou atualizar novamente, vamos ver. Beleza. Tá funcionando. Só que eu quero acessar um site aqui por esse navegador, né? Que é o meu navegador aqui padrão do Bup. E eu quero que aquela navegação, ela seja feita um proxy. Onde eu consigo monitorar todos os tráfegos aqui através do Bup, né? Aqui nessa opção aqui. Então, pra isso, eu vou ter que clicar em Intercept is on, né? Deixar ele ligado, beleza? E vou ter que configurar o proxy desse navegador aqui, né? Cri aqui no navegador, né? E eu tenho que setar a configuração de proxy. Coloquei em Configurações. E aqui eu vou pegar por essa opção aqui de Segurança e Privacidade. Deixa eu ver... Ah, não. Vou aqui no avançado, né? E vou aqui em Acessibilidade. Ah, eu vou em Sistemas, quer dizer, e vou abrir proxy. Ou você pode editar proxy aqui em cima aqui, ó. Aqui ele vai trazer também essa mesma página. Eu vou executar. Como eu tô usando o Windows 10, Windows 10 ou Windows 11, quando você clicar lá, ele vai abrir essa página aqui. Agora, o Windows 7, ele... Você vai conseguir configurar direto lá no navegador, tá? Então, aqui, eu vou habilitar aqui essa opção de proxy. Vou colocar aqui esse IP, que é o IP meu localhost, né? E vou colocar minha porta 8080, tá? Feito isso, eu salvo. E voltando aqui no buf, eu tenho que ver aqui na opção de... Na opção aqui de option, de proxy, ele já vai estar setado aqui automaticamente, né? Pra pegar o IP localhost e pegar a porta 8080. Beleza. Fazendo isso, aqui na opção de interception isoffice, você coloca intercept ison, pra ele ficar on. E quando você... É... Acessar um site, que tem que ser direto por esse daqui, né? Pelo navegador que ele abriu, navegador de proxy. Aqui, vai fazer o proxy. Vou atualizar. E ele já dá aqui o request, né? Já retorna aqui as informações. Então, isso conta que você já tá monitorando o tráfego, né? Tudo o tráfego que você tá fazendo, ela tá passando aqui por esse proxy aqui do buf, né? Então, aqui, dá pra você fazer aí, ó. Olha aqui, eu já consegui o IP do servidor porta, né? Consegui o cabeçal HTP. Os agentes, né? E você consegue fazer aí o seu test, né? De forma... De forma... Automatizado, tá bom? Bom, se gostou, deixe um like, se inscreva aí no canal, tá? É... No próximo conteúdo... No próximo vídeo, a gente vai falar mais referente a esse tema. É... A gente vai aprofundar mais no assunto. Posso até também tentar executar aí... Ele lá no Kali, só pra você ver como funciona, tá bom? E até a próxima. E aí E aí E aí